Vamos levantar uma poeira rapidamente? Será que tem relação com a história do ônibus? Chamaram atenção no norte da ilha, a polícia se desdobra e na sequência acontece uma fuga na penitenciária da agronômica. No mínimo, estranho. Armamento pesado, munições, coletes à prova de bala, rádios comunicadores, drogas, prisões. Uma operação da polícia sacudiu a Vila União no norte da ilha e a coisa está movimentada. E o Oswaldo Sagaz acompanhou. Pelo material que foi apreendido, dá para se ter uma ideia do armamento pesado que estava na mão dos criminosos da comunidade Vila União no norte da ilha. Todas essas armas foram localizadas pelos policiais militares. Um trabalho de inteligência que começou depois das mortes registradas na madrugada da última terça-feira, lá mesmo na Vila União. Foi um trabalho de inteligência da nossa guarnição tática. Eles passaram o dia reunindo as informações e tinham a informação precisa do local, da casa, onde estavam as armas e esses marginais foram presos. Foram apreendidas 12 pistolas calibres .380, uma pistola calibre .12, uma submetralhadora, colete balístico, munições, além de rádios comunicadores e drogas. Junto com todo esse material, os policiais militares prenderam em flagrante quatro homens. Agora começa uma segunda fase da operação, que é a investigação da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública do Estado quer saber quem são essas quatro pessoas presas e o envolvimento delas no tráfico de drogas e se elas teriam alguma participação nas mortes registradas na comunidade da Vila União no começo dessa semana. Toda a cúpula da Segurança Pública esteve ontem à noite na delegacia para apresentar o resultado da operação. O secretário de Segurança Pública do Estado destaca o trabalho das Polícias Militar e Civil no combate ao crime que nas últimas semanas tem assustado a população. Nós temos intensificado o policiamento ostensivo permanente da Polícia Militar em áreas previamente determinadas pela inteligência, onde podem haver conflitos, só que infelizmente nós não podemos estar 24 horas, barra 7, em todos os lugares, em todo o horário presente. Tanto é verdade que naquela chacina da Vila União a Polícia Militar chegou logo em seguida. Houve inclusive confronto com a morte de um criminoso. O Serviço de Inteligência da Polícia está monitorando os líderes de facções criminosas que estão cumprindo pena. É que todas as ordens de ataques e execuções partem do sistema penitenciário. O Governo do Estado não descarta a possibilidade de transferir mais presos para unidades prisionais fora do Estado. Se houver indicação de transferência de novos presos do sistema penitenciário para presídios federais, nós faremos sem problema nenhum. Isso não está descartado? Não está descartado. O comando da Polícia Militar garante que a PM vai continuar em operações nas comunidades de Florianópolis, onde o tráfico de drogas e as brigas entre facções rivais têm deixado os moradores assustados. Em cima dessa situação que hoje nós estamos vivenciando, nós estamos realizando mais operações policiais e iremos realizar um maior número para que possamos, cada vez mais, fazer com que a nossa comunidade se sinta mais segura. É isso aí, comandante. Agora, secretário? Saiu do gabinete, hein, secretário? Até que enfim, alguma coisa está sendo feita, porque do jeito que está, não dá para continuar.